Petrusco do Spa no primeiro boxe, Olympic Jaspion vai chegando, 1.200. Dependemos apenas do número 8, Olympic Jaspion. Chegou de lado o Olympic Jaspion, nova tentativa para ele. Prêmio Metropolitan. Chegou melhor o 8, entrou e ficou. Vamos ao pulo de partida do sexto do programa, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o sexto páreo do programa, sobrou o King Ronaldo após o pulo. Petrusco do Spa pela 1, saiu riscando, livrou um corpo inteiro de vantagem lunar em segundo Zé Dupia, em terceiro simplesmente foi um em quarto, Olympic Jaspion em quinto, Lady of Racing em sexto. Na última colegação, King e Ronaldo vão da primeira para a segunda metade da reta do apóstolo, ponteiro Etrusco do Spa. Número 4, Lunar em segundo, simplesmente foi um progredindo, em terceiro avança, tenta a segunda, em quarto, Olympic Jaspion. Em quinto, vai atuando o Zé Dupia, sendo atacado e ultrapassado pelo King Ronaldo no último posto, Lady of Racing para o ligeirinho. Etrusco do Spa é o ponteiro, um e dois de vantagem vão da primeira para a segunda metade da variante, lá por fora, meia dúzia simplesmente foi um em segundo, apanhando o Lunar em terceiro, sendo atacado pelo Olympic Jaspion, que avançou e tomou a terceira final da variante. Contorna uma curva de chegada e vão entrando pela reta final do sexto par e do programa Prêmio Metropolitan. O ponteiro Etrusco do Spa, dois e três, capo por fora, meia dúzia, simplesmente foi um tento em cortar o Olympic Jaspion, próximo em terceiro, na seta dos trezentos, diminuindo o Etrusco do Spa, mantém um corpo inteiro de vantagem, simplesmente foi um avanço por fora e já dominou. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de luz de vantagem, Olympic Jaspion, capo por fora, passou para a segunda, filme na panta, simplesmente foi um, cruzam a faz de avenal 68145, é a ordem de chegada deste sexto par e do programa, anunciamos simplesmente foi um, meia dúzia.